Vamos abrir em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar sobre Gideão. Gideão, ele foi um jovem homem. Que foi muito corajoso. Na época de Juízes, não havia um rei. E Gideão foi o quinto juiz a conduzir o povo de Israel. Ele recebeu essa missão de Deus, da parte de Deus. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a postura de Gideão. E o que tem a ver para os dias de hoje. Juízes 6, 1. Diz assim. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amalek e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíram as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que viam com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro ao Senhor. Israel, o povo de Israel, eles sempre levantavam altares a deuses. E nesse tempo, aqui de Gideão, o povo de Israel exaltava o deus de Baal. Era de costume deles adorarem ao deus de Baal. Só que sempre quando era levantado um líder para conduzir aquele povo, Deus dava as direções, porém eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E eles sofriam muita opressão. Eles eram perseguidos. E aqui nesse momento, eu acredito que o cerco estava se apertando. A dificuldade estava tão grande, que como fala aqui, e o povo pediu socorro ao Senhor. No 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta, que disse assim. Que disse, assim diz o Senhor. Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, e os livrei dos egípcios, e de todos os que oprimiam. Expulseiem seus inimigos, e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ou seja, o Senhor tinha dado as coordenadas, as instruções, mas o povo não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor foi o quê? E derramou uma dificuldade. Eles foram perseguidos por esses Midianitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, os Midianitas, eles vinham e roubavam. Eles não avançavam por desobediência, por fazer aquilo que era bom aos olhos deles, mas não aos olhos do Senhor. O Senhor estava dando a direção e estava com eles. Porém, eles não queriam obedecer. Ou seja, eles desobedeceram. E em certo momento, eles pedem socorro novamente ao Senhor. 11. Então, o anjo do Senhor veio e se sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do grupo de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos Midianitas. Gideão estava com medo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você. Guerreiro corajoso. Não adiantava Gideão estar escondido naquele lugar ali que ele estava, o Senhor achou ele. Da mesma forma, é nós. Às vezes, nós nos escondemos, não queremos que o Senhor nos encontre para certas situações, para certos desafios, mas o Senhor, ele nos conhece. O Senhor, ele está atentamente com os olhos dele voltado a nós, filhos. Querendo nos ajudar, fazer com que a gente passe todos os desafios da nossa vida seguros. porque, como Deus falou aqui, eu estou contigo, eu sou o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E muitas vezes, nós queremos fazer as coisas conforme o nosso entendimento, conforme a força do nosso braço, e não é isso que o Senhor quer para nós, filhos. Ele deu a nós o Espírito Santo para que nos ensinasse sobre todas as coisas, em tudo que nós tivéssemos a necessidade, o Espírito Santo, ele está à nossa disposição. E ali, naquele momento, não foi diferente. Deus estava com aquele povo, dando as coordenadas, através de tempos em tempos, juízes que coordenavam aquele povo, mas eles tinham a necessidade de adorar outros deuses. E como que Deus ia colocar a mão e prosperar sobre aquele povo? Não. Porque Deus dá a nós o livre-arbítrio. Deus dá a nós as escolhas como filhos. Ele dá a nós todas as direções. Mas será que nós estamos fazendo e cumprindo as direções que o Pai tem ensinado a nós, filhos? Por tanta coisa que nós vivemos no dia a dia, as fases dos nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas. Mas o Espírito Santo, ele está em nós. Querendo e à disposição a todos que a ele procura. Que a ele pede ajuda, pede socorro. Mas no momento que está muito bem na nossa vida, nós andamos saltitantes. E talvez a gente não lembre do Senhor. Porque tudo vai bem. E no momento em que a dificuldade vem, as coisas começam a se apertar, as contas começam a vencer. acontece alguma coisa com os seus filhos, mexe com a estrutura da nossa casa, da nossa vida, a gente faz como o povo de Israel. E o povo pediu socorro ao Senhor. Irmãos, Gideão foi colocado diante de uma missão muito grande. Muito grande, mas em todo momento, Deus falou que estaria com ele. E o anjo aqui falou, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O anjo faz uma afirmação. O anjo aparece a Gideão fazendo essa afirmação. E hoje, o Espírito Santo em nossas vidas, através da liberdade que nós temos com a palavra do Senhor, testifica as coisas do Senhor para nós filhos. O Espírito Santo, o Senhor nos fala que nós somos guerreiros corajosos. e que ele está conosco. Ele fala que nós filhos, eu e você somos guerreiros corajosos. Em tempos com muitas dificuldades. Porque a cada dia a mais vai ficando mais difícil mesmo. O Senhor nos alertou. Mas ele também falou que ele estaria conosco em todos os momentos. E não nos deixaria só. Amém? 13. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Gideão começa a ter um diálogo com Deus. E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem os envia. Mas o Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu grupo é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Gideão começa aqui a razoar com Deus, a conversar com Deus, falando como que eu posso? O Senhor nos abandonou no passado e ele começa a abrir o coração a ter um diálogo com Deus diante de uma missão que Deus estava dando para ele. Ele não tinha que ir até o vizinho, Ele não tinha que ir até a Santa Casa e fazer ali um momento de evangelismo, de ministrar o amor do Senhor, ministrar ali uma oração. Não, o Senhor chamou Gideão para enfrentar uma guerra. O Senhor, Ele colocou uma missão no coração desse jovem homem para enfrentar uma guerra. Imagina, irmãos, naquele tempo como era. As estruturas, as ferramentas, não tinha. Eram poucas coisas. E nesse momento que Ele começa a falar com Deus, Ele abriu o coração dEle com medo. Como que eu vou fazer, por onde eu começo, como será? Mas o Senhor, Ele fala, eu vou com você. Eu estou com você. E nos dias de hoje, das nossas vidas, o que nós temos que enfrentar no dia de amanhã? qual é a guerra que está tentando se travar na nossa vida? Quais são as dificuldades que estão chegando perto de você? E qual é a posição, qual é a postura que você está tomando diante disso? Nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra de Deus há muito tempo, não é verdade? Você vem a esse lugar, recebe alimento, você tem o seu tempo de intimidade com Deus na sua casa, no seu devocional diário, o Espírito Santo fala e te ensina. Você tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem mostrado para você ou você tem fugido dos problemas? Você tenta esconder os problemas da sua vida como eles não existissem? Você sabe qual é o problema, você sabe qual é a dificuldade, o que está travando, o que está acontecendo hoje no seu dia que está fazendo com que você não avance? Talvez muitos de nós a gente deixa para fazer depois, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã quando eu encontrar aquele irmão eu peço perdão, amanhã eu estou no ministério e eu me ofereço para uma ajuda, para limpar, para organizar, a igreja é grande, precisa de trabalhadores, mas você sabe no seu íntimo o que você está vivendo que está te travando, só que também o Espírito Santo que habita na sua vida está te mostrando e pode ser que você veja esse problema um gigante problema e você se vê o menos importante de uma tribo pequena, mas o Senhor te chama de guerreiro valoroso, Ele nos chama de guerreiro valorosos e Ele fala que Ele está conosco, que Ele não nos deixa só, que Ele ampara as nossas angústias, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, Ele fala tudo para nós, só que cabe a nós ouvir e obedecer os comandos do Senhor, amém? Versículo 13, nós já lemos, 16, certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os Midianitas como estivesse lutando contra só um homem, aqui, o Senhor fala para ele, encoraja, Gideão, estarei com você, e você destruirá os gigantes, os Midianitas, como se estivesse lutando contra só um homem, os Midianitas eram muitos, eram numerosos, e Deus encoraja Gideão, e hoje o Senhor nos encoraja, hoje o Espírito Santo nos encoraja a tomar as atitudes e avançar, o Espírito Santo nos mostra o que nós temos que corrigir, fazer e avançar, o Espírito Santo nos mostra que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, trazer para nós a responsabilidade que cabe a nós e avançar, e fazer, amém irmãos, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a igreja que nos auxilia, como é gostoso estar juntos no corpo de Cristo, como é gostoso você se fortalecer com a pessoa que você escolheu para sentar, isso é um presente, isso é um privilégio, você está caminhando com essa pessoa no mesmo propósito, para ser melhor a cada dia, vencer no Senhor as pequenas e as grandes batalhas, porque o Senhor Ele está conosco, amém? Versículo 33, agora a gente vai ver que Gideão pede para Deus duas provas, capítulo 6, versículo 33, Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram, eles atravessavam, eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel, então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão que tocou a trombeta de Chifre de Caneiro convocando para a batalha e os homens do grupo de Abiezé o seguiram, também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Assé, Zebulon e Naftali convocando seus guerreiros e todos atentaram ao chamado, Gideão pedindo ajuda, então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dai-me uma prova da seguinte forma, hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde peneiram os grãos, se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. Olha a prova de Gideão a Deus. E foi exatamente o que aconteceu no 38. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar essa lã para mais uma prova, desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de ovalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. pela manhã a lã estava seca, mas o chão estava coberto de ovalho. Amém? Gideão fez uma prova a Deus e depois ele fala, posso fazer a segunda? Ele colocou diante do Senhor para ver se de fato o Senhor estava com ele diante daquela missão, daquela tarefa tão grande e o Senhor ele se fez presente nessas duas provas, mostrando que ele é Deus fiel. Amém? E nós já colocamos o Senhor à prova? Já abrimos o nosso coração dessa forma como Gideão conversou com Deus? ou talvez nós buscamos as melhores palavras de um melhor jeito, de uma melhor maneira para chegar até a presença do Senhor. O Senhor ele conhece o mais íntimo do nosso coração, o Senhor ele conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, ele nos conhece porque foi ele que nos fez, nós somos imagens e semelhanças do Pai. Como nós temos se achegado à presença de Deus? Como você tem aberto o seu coração para falar com o Senhor de situações que você não consegue resolver, de gigantes que você vai ter que enfrentar e você precisa pedir socorro a Deus porque está difícil, porque não é fácil e se nós fizermos com a força do nosso braço do nosso jeito irmãos não dá certo nós vamos quebrar a cara quando a gente vê um gigante na nossa frente a gente precisa pedir socorro ao Senhor a gente precisa aclamar a Deus porque Ele está conosco a ponto de nos ajudar Ele está conosco em todos os momentos só que quando nós encontramos um gigante uma tribo tão grande que a gente vai ter que enfrentar o que acontece a gente foge a gente deixa para amanhã ou a gente deixa para o próximo fazer o Senhor te escolheu para fazer a diferença hoje é hoje que Deus quer contar com você não é na semana que vem quando você vai se encontrar com seu grupo de ministérios é hoje num olhar num apaz do Senhor num cumprimento num diálogo talvez o gigante seja a sua rua seja os seus vizinhos seja o seu trabalho seja a sua escola ah mas eu não vou chamar eles para o union não estou vendo jovens e adolescentes ali eles vão saber que eu sou crente tem que chamar sim tem que fazer a diferença onde nós estamos a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo a onde nós estamos nós precisamos abrir a nossa boca e falar palavras das boas novas que nós estamos aqui por muito tempo ouvindo vivendo crescendo o Senhor ele conta conosco hoje ele quer te colocar frente dessa batalha dessa guerra porque ele sabe que você pode suportar e ele vai te fazer mais forte porque você é um guerreiro valoroso você é um guerreiro corajoso amém irmãos nós precisamos tomar posse e atitude de quem nós somos em Cristo Jesus a gente não pode vir somente vir ouvir e depois a gente vem só no sábado no domingo a juventude vem no sábado e amanhã chegar no nosso serviço e ser a mesma pessoa chegar nas nossas escolas ser igual a todo mundo nós não somos iguais a gente precisa demonstrar o amor as boas novas de Jesus dentro da nossa casa para aquele marido que ainda não tem o Senhor e reluta às vezes até para deixar você vir à casa do Senhor ou vice versa manifesta o amor de Jesus Cristo manifesta através de pedir socorro a Deus Senhor me ajuda diante das minhas dificuldades se é o seu trabalho que está apertado que está com dificuldade que você está sofrendo perseguição de alguma forma pede socorro ao Senhor pede ajuda ao Espírito Santo de Deus não reclama dobra o seu joelho e ora busca a face de Jesus Cristo porque ele te conhece no íntimo irmão e ele quer te colocar em posição de honra não para você se vangloriar mas para fazer um filho forte e corajoso um filho forte e corajoso temente a ele que quando ouve o Espírito Santo avança e obedece não critica não murmura não comenta mas olha para dentro de você e avança e avança Gideão tinha uma missão muito grande de enfrentar aquela tribo e você sabe qual é a missão você sabe qual é a tarefa que você tem para o dia de hoje é se colocar mais em disposição e disponível para a obra do Senhor é se fazer presente nas convocações quando o seu líder chama pedindo ideia pedindo ajuda você é o primeiro a ser solícito a estar junto a ser parceiro vamos fazer juntos vamos fazer acontecer na sua casa quando os seus filhos adolescentes estão naquela fase você grita você quer sair correndo ou você é aquele pai aquela mãe que entende que é uma fase e essa fase que ele está vivendo é uma fase delicada e que precisa da sua instrução a missão que Deus deu a nós pais de educarmos os nossos filhos é muito grande é desafiadora o Senhor entregou para nós essa missão irmãos tem adolescentes ali conosco na rede que os pais não conhecem em Jesus e é uma alegria tão grande quando eles estão ali juntos e quando a gente vê que eles não vêm por que você não veio? porque o meu pai me deixou de castigo da rede porque o pai não tem sabedoria de Deus o pai está agindo conforme o seu próprio entendimento conforme a sua própria vontade e priva o filho de viver experiências novas com Deus qual é a missão que nós temos? qual é a missão que Deus tem colocado na sua mão no dia de hoje? qual é a tarefa que você tem deixado para depois? que você não tem chamado para si tentando esconder não vendo que o problema é seu não somente do próximo se corrigindo pedindo socorro ao Senhor para avançar e crescer e amadurecer no capítulo 7 irmãos o Senhor é tão lindo que ele dá estratégias de todo o processo que Gideão tem que fazer que em nome de Jesus o Espírito Santo fale com você porque toda a instrução para a nossa caminhada com Deus está na Bíblia toda a instrução todo o processo como fazer tudo está aqui e às vezes a gente se achega a palavra de Deus com tanta preguiça com tanto desleixo fazendo de qualquer jeito e aqui está a instrução palavras de vida eterna amém? e olha que lindo que Deus dá para Gideão 7, 2 o Senhor disse a Gideão você tem guerreiros demais se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas Israel se vangloriar vangloriará diante de mim dizendo que se libertou por sua própria força portanto diga ao povo quem estiver com medo e assustado pode deixar esse monte e voltar para casa 22 mil homens voltaram para casa restando apenas 10 mil o Senhor porém disse a Gideão seu exército ainda está grande demais desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá 5 quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte o Senhor o Senhor lhe disse separe os homens em dois grupos num grupo coloque todos os que bebem água das mãos lambendo-as como fazem os cães no outro grupo coloquem todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber apenas 300 homens beberam a água das mãos os demais se ajoelharam e puseram a boca na água o Senhor disse a Gideão com estes 300 homens eu livrarei Israel entregarei os midianitas em suas mãos mande para casa os demais Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa mas manteve consigo os 300 homens o Senhor ele deu toda a estratégia para Gideão vencer a batalha mas não foram a quantidade não foi a quantidade sabe o que foi irmãos que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o ouvir e o obedecer a tarefa a missão que Deus deu a Gideão ele conversou se arrasou com Deus dialogou questionou o Senhor falou para ele que ele era um guerreiro valoroso através do anjo Deus foi forjando foi fortalecendo e Gideão não desistiu Gideão ele foi guerreiro Gideão ele foi um líder que fez a diferença e é dessa forma que Deus ele conta com você ele te dá todas as instruções ele te fala que você é forte e corajoso ele deu o Espírito Santo para que habitasse em você e te ensinasse sobre todas as coisas e você tenha a sensibilidade de ouvir e obedecer ouvir e obedecer os comandos as instruções as direções que Jesus Cristo nos dá todos os dias a nossa vida o Senhor ele dá acesso a ele em todo momento em qualquer lugar que a gente esteja irmãos andando de bicicleta fazendo qualquer coisa ele dá acesso a presença dele basta nós termos a atitude de buscar de fazer de ouvir de se corrigir de permitir ser exortado de se permitir a sofrer as exortações as correções do Senhor para a gente avançar para a gente amadurecer e para o dia de amanhã a gente ser melhores do que no dia de hoje se Gideão tivesse cruzado os braços e ter negado essa missão de Deus para esse tempo porque estava com ele estava na mão dele ele era o juiz escolhido naquela época Deus levantaria outro porque a obra do Senhor e aquilo que Deus tem não para avança e Deus fala para nós irmãos que nós precisamos fazer a diferença hoje sermos líderes fortes e corajosos qual é o povo que você tem que conduzir qual é o povo que você tem que instruir a sua casa a sua escola o seu trabalho os seus vizinhos o seu ministério ouça e obedeça a voz do Senhor procure no Senhor as instruções para todo o processo ser fácil ser mais tranquilo vocês percebem que da forma que Deus falou para Gideão aconteceu Gideão ouviu essa grande missão que ele teria de enfrentar os midianitas com tantos mil para chegar a trezentos e ele foi até o fim amém capítulo 8 para a gente já ir finalizando 8 28 diz assim esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian que nunca se recuperou durante 40 anos do restante da vida de Gideão houve paz na terra então Gideão filho de Joás voltou para casa gerou 70 filhos do sexo masculino pois teve muitas esposas também teve uma concubina em Siquem que deu a luz a um filho seu a quem ele chamou Abimelec Gideão filho de Joás morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra no território do grupo de Abiezer logo depois da morte de Gideão os israelitas se prostituíram adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus que os havia livrado de todos os inimigos em redor também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Gideão apesar de todo o bem que ele havia feito em Israel quando eu li essa parte eu fiquei brava fiquei brava porque eu falei assim tanta coisa Gideão fez o tanto que ele teve que se sacrificar se despojar de si mesmo para ouvir para entender ele se viu muito limitado mas ele ouviu o Senhor ele passou por dificuldades teve um momento irmãos que ele teve que destruir o altar que o pai dele havia feito para Baal ele foi um homem muito corajoso ali Deus deu autoridade para ele para quebrar as maldições hereditárias ele foi um homem muito corajoso ele foi um homem que ele ouviu e ele obedeceu o chamado dele até o último dia da vida dele o povo depois procurou o que? adorar deuses mas Gideão cumpriu o chamado que Deus entregou a ele Gideão cumpriu aquilo que Deus mostrou para ele como tarefa e ele foi fiel até o fim amém que em nome de Jesus Cristo você sabe qual é a missão qual é a tarefa que você tem você sabe você tem o Espírito Santo e o que você tem feito com isso? você tem se escondido como Gideão tentou se esconder lembra? no início mas o Senhor achou o Senhor achou Gideão e o Senhor exaltou Gideão porque Gideão ouviu e obedeceu aquela missão que Deus entregou na vida dele amém irmãos que em nome de Jesus Cristo nós possamos entender aquilo que Deus tem entregado na sua mão e pode ser que você se ache o menor da sua família como Gideão fez o menor da sua tribo mas o Senhor sabe e falou para você e para mim Ele é conosco Ele não nos deixa só Ele faz de nós filhos fortes e corajosos para a gente avançar para a gente avançar e sermos melhores no dia de amanhã amém eu vou pedir para que o louvor venha e em provérbios 3 vamos ler de pé irmãos esse último versículo provérbios 3 1 meu filho não se esqueça de minhas instruções guarde meus mandamentos em seu coração se assim fizer viverá muitos anos em sua vida muitos anos e sua vida será cheia de paz não permita que a bondade e a lealdade o abandonem prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do seu coração então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas confie no Senhor de todo teu coração não dependa de seu próprio entendimento busque a vontade dele em tudo que fizer e ele mostrará o caminho que deve seguir não se impressione com a sua própria sabedoria tema o Senhor e afasta-se do mal então você terá saúde para o seu corpo e força para os seus ossos honre o Senhor com as suas riquezas e com o melhor da parte de tudo que produzir então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho meu filho não rejeite a disciplina do Senhor não desamine desanime quando ele o corrigir pois o Senhor corrige quem ele ama assim como o Pai corrige o Filho a quem ele quer bem feliz é a pessoa que encontra a sabedoria aquela que adquire o entendimento pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro a sabedoria vale muito mais que rubis nada do que você deseja se compara com ela com a mão direita ela oferece vida longa e com a esquerda riqueza e honra ela o guiará por estradas agradáveis todos os seus caminhos levam uma vida de paz a sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse felizes o que se apegam a ela com firmeza por meio da sabedoria o senhor fundou a terra por meio do entendimento estabeleceu os céus por seus conhecimentos brotam as fontes profundas e do céu cai o orvalho durante a noite meu filho não perca de vista o bom senso e o discernimento apeguem-se a eles pois darão vigor a sua alma e serão como joias em seu pescoço eles o manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão quando for dormir não sentirá medo quando se deitar terá sono tranquilo não precisará temer o desastre repentino nem a destruição que vem sobre os perversos pois o senhor será a sua segurança não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha não deixe de fazer o bem aqueles que precisarem sempre que isso estiver ao seu alcance se você pode ajudar o seu próximo agora não lhes diga volte amanhã eu lhe darei algo não planeje o mal contra o seu próximo pois quem mora por perto confia em você não procure motivos para brigar nem ninguém lhe fazer mal não tenha inveja dos violentos nem imite sua conduta esses perversos são detestáveis para o senhor mas os justos ele oferece a sua amizade o senhor amaldiçoa a casa dos perversos mas abençoa o lar dos justos o senhor zomba dos zombadores mas concede graça aos humildes os sábios recebem honra como herança mas os tolos são envergonhados em público amém a instrução para nossa vida irmãos ela está na palavra de Deus para os nossos dias serem mais leves a gente precisa consultar o trono de Deus para a gente educar nossos filhos a gente precisa pedir socorro ao senhor para a gente ser um bom pai uma boa mãe um bom esposo uma boa esposa um bom filho é no senhor é no senhor que a gente vai entender e conhecer todas as instruções para todo o processo que a gente precisa viver amém que em nome de Jesus Cristo nós sejamos determinados como Gideão foi um servo bom e fiel que ouviu o chamado de Deus e obedeceu que ouviu por mais que você se ache o pequeno ah mas eu não sei falar eu não sei fazer pode apagar as luzes por favor mas o senhor ele te capacita porque foi ele que te escolheu ele quer te usar como você é porque você tem se permitido ser tratável você tem se permitido receber as instruções as correções as direções e você tem avançado você tem se colocado disposto e disponível a obra do senhor você tem tido um coração grato você tem se colocado à disposição do próximo pode ser que você não tenha ouro nem prata mas você tem Jesus Cristo que é o dono de tudo e você pode abrir os seus lábios porque ele te capacita ele te faz forte ele te faz corajoso você só precisa ouvir obedecer e agir ouvir obedecer e fazer ter uma ação vinda de você porque do senhor já teve irmãos da parte de Deus para as nossas vidas já foi entregue já foi feito Deus quer te usar Deus quer mover coisas em você que vai atingir o próximo Deus quer mover algo no seu coração te tratar em feridas que você vai servir de testemunho amanhã Deus quer o Espírito Santo quer mas a gente precisa se colocar a disposição a gente precisa se colocar se apresentar no altar do senhor e falar senhor me ensina me corrija como eu faço por onde eu começo uma ação uma ação vinda da nossa parte para com o senhor que em nome de Jesus nessa adoração o Espírito Santo pulse no seu coração irmãos que o seu coração bate tão forte bata de uma forma que ele nunca bateu porque você está agindo você está se movendo você está se permitindo você está se colocando à disposição de Deus diante da missão que o senhor está te entregando te entregou te entregará ele te faz filho forte e corajoso ele está conosco todos os dias seja forte e corajoso seja forte e corajoso e permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus aleluia lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio as tribulações o nosso Deus é vencedor nós o adoramos vitorioso vitorioso na tempestade estás teu nome falível é os reinos vem e vão teu trono acima está teu nome imutável é o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir eu te adorarei muralhas muralhas esclamecer cadeias irão se romper enquanto adoramos adoramos vitorioso vitorioso és na tempestade estás teu nome falível é os reinos veem e vão teu trono proxima está teu nome imutável 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 como um trovão imperduroso poderoso és grandioso és que vem aos céus nós proclamamos poderoso és grandioso és como um trovão imperduroso poderoso és grandioso és que vem aos céus nós proclamamos poderoso és grandioso és a tempestade está teu nome falível é que vem nos céus que nos céus que teu trono se lastra é teu nome imutável como um trovão imperduroso poderoso poderoso grandioso é grandioso que vem ao céu nós proclamamos poderoso é grandioso é grandioso é que vem é o que vem aqui é o que vem ou ou o que vem o que vem o que vem é o que vem o que vem Teu nome falível é Os reinos tem bom Teu trono acima está Teu nome mutável é Santo, 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 Santo Poderoso você é Jesus Grandioso você é Senhor Nós dependemos do Senhor O Senhor nos capacita O Senhor nos escolhe O Senhor fala pra nós irmos na Tua força O Senhor fala pra nós irmos na Tua força O Senhor fala pra nós irmos na Tua força Pai Nós tomamos posse Jesus Da Sua força sobre nossas vidas Da Sua autoridade sobre nossas vidas Das Suas boas ações sobre as nossas vidas Do Seu comportamento Do Seu pensamento sobre as nossas vidas Santo, 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 Santo Exaltado, glorificado É o Senhor nas nossas vidas É o Senhor nas nossas vidas Pai É o Senhor nas nossas vidas Jesus Jesus Amor Amor Jesus Amor 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 Mas da sua presença, Jesus Inunda, Senhor, todos os corações aqui, Pai Visita, Senhor, todos os corações aqui, Jesus Visita, Senhor, o mais íntimo de cada coração Porque o Senhor conhece O Senhor esquadrinha O Senhor sonda Porque nós somos seus filhos, Pai Nós somos os seus filhos Estamos diante da tua presença, meu Pai Com a nossa força nós não conseguimos, Jesus Mas no Senhor nos deu autoridade Nos deu ousadia Fala, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força E é nessa força que nós prosseguiremos Que nós viveremos, Jesus, todos os dias da nossa vida Sabendo que o Senhor luta as nossas guerras Sabendo que o Senhor vai à frente de todas as batalhas De todas as pequenas e das grandes tarefas, Jesus É o Senhor É o Senhor Jeová Rafa Jeovagiré Jeovaneci é o Senhor O Senhor é o Jeová Shalom O Senhor é a nossa paz E nós te agradecemos, Jesus Pelo privilégio de termos o Espírito Santo em nós E nos ensinarmos sobre todas as coisas, Senhor Jesus, essa palavra semeada nos nossos corações, Pai Que venha dar, Senhor, muitos frutos, Jesus Porque o Senhor não nos deu o Espírito de medo O Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus O Teu Espírito Santo de Deus E nós não vamos nos acovardar diante das situações, Pai Porque o Senhor Jeová vai nas nossas frentes, Pai O Senhor vai na nossa frente Abrindo caminhos pra que a gente passe como filhos, Senhor Como filhos, como herdeiros, Jesus Em nome de Jesus Cristo, Senhor Nós Te agradecemos Nós Te louvamos Nós Te bendizemos Grandioso és Tu na nossa vida, meu Pai Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Obrigada pela paz que recebe todo entendimento Obrigada pelos anjos que aqui estão ministrando ao nosso favor Obrigada pela liberdade que nós temos na casa do nosso Pai Obrigada por darmos liberdade ao Espírito Santo de Deus Obrigada por darmos liberdade ao Espírito Santo de Deus, Jesus Toda honra, toda glória seja ao Senhor O Senhor é digno Santo, 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 Santo Santo, Santo O Alfa e o Ômega O Início e o Fim O Deus da nossa casa, dos nossos filhos, Pai É o Senhor Jesus Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Amém